Cacareca Som De volta ao passado Ao vivo Música Eu quero ser o seu lençol Macio Eu quero te aquecer No tempo frio E com você Também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby Não me deixe só Olha não se esconda, não se esconda não Baby Eu quero o seu amor E assim sem perceber Vou viver em paz Com você Vou viver em paz Com você Viva Mar José Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Com você Com você Vou viver em paz Com você É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão Me escuta A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh meu amor E ser o seu melhor amigo É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão Me escuta A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor Meu grande amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Depois de uma chuva de amor Você me diz o adeus Eu quero estar sempre contigo Que uma noite legal Oh meu amor Eu quero estar sempre contigo Eu quero estar sempre contigo Eu quero estar sempre contigo Depois de uma chuva de amor Você me diz o adeus E uma noite legal Me deixa ansioso sonhando No meu quarto esperando Outra noite chegar Meu bem, meu bem Cheguei-me no meu amor Mas cheguei I love you I love you only you I love you only you Baby, baby, baby Te amo demais Amei o amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Baby, baby, baby Te amo demais Amei o amor Te quero demais Pra sempre Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel De volta ao passado Ao vivo Simples prazer De te usar Se você Quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer De te usar Se você Quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Não fique assim tão triste Pare de chorar Não fique assim tão triste Mais prazer De te usar Não fique assim tão triste Se você Quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor De volta ao passado, ao vivo Você diz pra todo mundo Que tudo na sua vida sou eu Diz que se apaixonou Assim que me conheceu E diz que eu sou o homem Que você pediu adeus Logo eu Logo eu Com tanto homem no mundo Você me escolheu Logo eu Logo eu Com tanto homem no mundo Você me escolheu Mesmo com meus defeitos Você diz que não interessa Diz que tem a certeza Que fez a escolha certa Logo eu Logo eu Logo eu Com tanto homem no mundo Você me escolheu Logo eu Logo eu Com tanto homem no mundo Você me escolheu Você me escolheu Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Com tanto homem no mundo Você me escolheu Logo eu Logo eu Logo eu E diz que faz a festa Olha dentro dos meus olhos Meu grande amor Vejo que ele está contendo o passado Com ele Beijo a minha boca e sinto o gosto que ela tem Me abraça e me aperte Me abraça e me aperte Sorrindo pra mim Me dizendo assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Na relva, no campo, na grama Quero sempre estar Vivendo os momentos felizes Que a vida me dá Eu sou o teu homem E você Minha mulher Faça de mim O que você quiser Eu te amo 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 Montado nesse corpo lindo Quero cavalgar E eu me recordando o passado Com ele E eu me falo Começo a gritar Eu te amo 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 Você vai dançar Você vai dançar Você vai dançar Eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo De volta ao passado Ao vivo Você nasceu Da união de dois corpos É dentro de amor Deus atendeu ao pedido nosso Você vem, pode ficar nosso amor Deixe o nosso lar Com perfume de flor Raninha, você é o nosso anjo És a nossa canção E onde quer que eu vá Estará sempre em meu coração Rana 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 Minha Rana Com você aprendi Ter um amor sem fim Rana Nossa Rana Quero ter você Pra sempre junto de mim Rana 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 Você é o nosso anjo, és a nossa canção E onde quer que eu vá, estarás sempre em meu coração Rana, uou, 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 rana Rana, uou, 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 minha rana Com você aprendi, ter um amor sem fim Rana, uou, 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 do céu Que bonitos olhos têm, nesse teu lindo rostinho Nesse teu lindo rostinho, que bonitos olhos têm Eles querem me olhar, mas porém você não deixa Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar Minha índia, minha carinhosa Beijar teus lábios queria Beijar teus lábios queria Minha índia, minha rosa E de ser ti Minha linda rosa Quando teus olhos me falava Que me amava eternamente Que me amava eternamente Quando teus olhos me anunciava Meu amor me enganava Quando eu estava ausente Quando eu estava ausente Meu amor me enganava Minha índia, minha carinhosa Beijar teus lábios queria Beijar teus lábios queria Minha índia, minha rosa Minha índia, minha rosa E de ser ti Minha linda rosa Tu és linda e feiticeira Tu és linda e feiticeira Minha índia, minha rosa Minha índia, minha rosa Mas eu te amo Minha linda rosa Minha índia, minha rosa Andam me chamando já de babudinho Se eu bebo é porque tenho dinheiro E isso não é da conta de ninguém Se eu sou babudinho mas tenho direito Razão é de sobra eu posso beber Carção por favor traz mais uma cerveja Se acaso acabar pode pinga trazer Se eu bebo meu amor É porque tudo acabou Não esqueça que eu te amei Que eu te quis, que eu te dei Meu amor Te amei Te amo Se eu sou babudinho mas tenho direito Razão é de sobra eu posso beber Carção por favor traz mais uma cerveja Se acaso acabar pode pinga trazer Se eu bebo meu amor É porque tudo acabou É porque tudo acabou Não esqueça que eu te amei Que eu te quis, que eu te dei Meu amor Te amei, te ama 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 Tudo começou quando eu te encontrei Numa noite fria e triste você me apareceu Foi tão grande a emoção que meu corpo estremeceu E você me olhou nos olhos e um grande amor nasceu Foi tudo lindo te conhecer Vamos viver numa boa só eu e você Foi tudo lindo te conhecer Vamos viver numa boa só eu e você Tudo começou quando eu te encontrei Numa noite fria e triste você me apareceu Foi tão grande a emoção que meu corpo estremeceu E você me olhou nos olhos e um grande amor nasceu Foi tudo lindo te conhecer Vamos viver numa boa só eu e você Foi tudo lindo te conhecer Vamos viver numa boa só eu e você Foi tudo lindo te conhecer Eu ainda me lembro da nossa lua de mel E o papel que você me fez Eu não me esqueço Eu não me esqueço Não ouvi lua de mel Você me deixou Sozinho naquele motel E se foi para onde eu não sei Hoje você quer voltar Mas o papel interdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar Mas o papel interdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Marina Marina me lembro da nossa lua de mel E o papel que você me fez Eu não esqueço Não ouvi lua de mel 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 Você me deixou Sozinho naquele motel E se foi para onde eu não sei Hoje você quer voltar Mas o papel interdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar Mas o papel interdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar Mas o papel interdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar Quando estavas comigo Tudo era ruim Eu te dei meu amor Maior que o infinito De repente você pirou Foi embora e me deixou Hoje você é quem chora Querendo o meu amor Quis até zombar de mim Mas você se enganou Você pensou que eu vivi à toa Você se enganou, eu vivo numa boa Você dizia que me amava Acreditei, você me enganava Hoje você vive como quer Chorando sozinha e ninguém te quer Quando estavas comigo Tudo era bonito Eu te dei meu amor Maior que o infinito De repente você pirou Foi embora e me deixou Hoje você é quem chora Querendo o meu amor Oh, oh, oh Você pensou que eu vivi à toa Você se enganou, eu vivo numa boa Você dizia que me amava Acreditei, você me enganava Acreditei, você me enganava Hoje você vive como quer Chorando sozinha e ninguém te quer Hoje você vive como quer Oh, que amor Vem viver ao meu lado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado E louco por você Meu benzinho Não me faça sofrer assim Por favor tenha pena de mim Não me deixe viver assim Eu não posso me conter sem ter você Minha vida é sofrer e viver sem ter razão Peço que volte loucamente aos braços meus Diga que nunca me esqueceu e que é só meu seu coração Meu benzinho, não me faça sofrer assim Por favor tenha pena de mim, não me deixe viver assim Eu não posso me conter sem ter você Minha vida é sofrer e viver sem ter razão Peço que volte loucamente aos braços meus Diga que nunca me esqueceu e que é só meu seu coração E que é só meu seu coração E que é só meu seu coração Olha aqui Pense bem Pense muito Antes de partir O que aconteceu É melhor esquecer Porque se você for Sofre eu Sofre você Não deixe que uma simples briga Destrua o nosso amor Já tivemos tantas outras e tudo passou O que existe entre nós Não pode acabar assim Fique comigo Fique comigo Eu peço Em nome do nosso amor Olha aqui Pense bem, pense muito antes de partir O que aconteceu é melhor esquecer Porque se você for, sofre eu, sofre você Não deixe que uma simples briga destrua o nosso amor Já tivemos tantas outras e tudo passou O que existe entre nós não pode acabar assim Fique comigo, eu peço, em nome do nosso amor O que existe entre nós não pode acabar assim Fique comigo, eu peço, em nome do nosso amor Lembro do primeiro beijo à noite de luar Ainda sinto o seu perfume que me fez sonhar Recordo as frases de amor que eu te falei Detalhes que a vida inteira não esquecerei Eu sempre fico triste, choro quando cai a tarde O meu peito explode de saudade Cada dia eu te amo mais Se você não me esqueceu e está me escutando Volte amor, estou implorando Que começar nunca é tarde demais Agora você foi embora e eu fiquei sozinho Eu sempre fico triste, choro quando cai a tarde Saí por esse mundo afora buscando carinho Eu sempre fico triste, choro quando cai a tarde Cada dia eu te amo mais Caraca, é que é só De volta ao passado Ao chegar ao vivo No interior Menina, com você me encantei Seu corpo parece o meu violão A sua beleza me chama atenção É um avião Menina, você com esse olhar de tigresa Deixa eu comigo Fez a minha cabeça Agora só volto Se comigo te leva O contrário menina Aqui vou ficar Pra te namorar Menina, menina, menina Você me enlouquece Tô procurando a felicidade Você me aparece Que beleza Menina, menina, menina Você me enlouquece Tô procurando a felicidade Você me aparece Que beleza Menina, menina Menina, você com esse olhar de tigresa Mexeu comigo Fez a minha cabeça Agora só volto Se comigo te leva Se comigo te leva Do contrário menina Aqui vou ficar Pra te namorar Menina, menina, menina Você me enlouquece Tô procurando a felicidade Você me aparece Você me aparece Que beleza Menina, menina, menina Menina, menina Você me enlouquece Tô procurando a felicidade Tô procurando a felicidade Você me aparece Que beleza Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente De repente surgiu em minha frente Você pra me convencer Que a vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você todo instante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída 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 Minha vida não tinha sentido algum para se viver Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída 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 Eu pedi pra você não me deixar Mas você não me fez chorar Eu falei, você vai se arrepender Você não se importou e abordeu Agora choras, estás sofrendo Porque um outro me enganou Só quis brincar com seu amor Agora imploras, pede desculpas Diz que errou, mas quer voltar Pra ficar junto de mim Tudo bem, pode vir Estou aqui De você, porque gosto de você Agora choras, estás sofrendo Porque um outro me enganou Só quis brincar com seu amor Agora imploras, pede desculpas Diz que errou, mas quer voltar Pra ficar junto de mim Tudo bem, pode vir Estou aqui Estou aqui Estou aqui De você Porque gosto de você Alô meu bem Estou a te esperar Eu quero só você Ainda estou sem ninguém Por favor, escuta Por favor, escuta essa canção Que fiz do meu lamento E das noites de solidão Lembre que fomos felizes E nada mudou em mim Eu ainda te espero Te amo e te quero Mesmo assim Mesmo assim Only one vem fazer-me feliz Only one é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Lembre que fomos felizes E nada mudou em mim Eu ainda te espero Te amo e te quero Mesmo assim Mesmo assim Alô meu bem Estou a te esperar Eu quero só você Ainda estou sem ninguém Por favor, escuta essa canção Que fiz do meu lamento E das noites de solidão E das noites de solidão Lembre que fomos felizes E nada mudou em mim Eu ainda te espero Eu te amo e te amo e te amo e te quero Eu lembre que 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 fomos felizes E nada mudou em mim Eu ainda te espero Eu te amo e te quero Mesmo assim Eu te amo e 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 te Você é a coisa mais linda, que nasceu só para mim Você é meu botão de rosa, que nasceu no meu jardim Agora que tudo acabou, você já não lembra mais Deixou rolar pelo chão, o coração de um pobre rapaz Eu sempre te confiava, nesse teu bonito amor Você me esqueceu para sempre, tô sofrendo um agredidor Agora chora, chora, eu não te quero mais Agora chora, chora, e me deixa em paz Você é a coisa mais linda, que nasceu só para mim Você é meu botão de rosa, que nasceu no meu jardim Agora que tudo acabou, você já não lembra mais Deixou rolar pelo chão, o coração de um pobre rapaz Eu sempre te confiava, nesse teu bonito amor Você me esqueceu para sempre, tô sofrendo um agredidor Agora chora, chora, eu não te quero mais Agora chora, chora, e me deixa em paz Agora chora, chora, eu não te quero mais Agora chora, chora, e me deixa em paz Agora chora, chora Sou bêbado, sou viciado no teu coração Tô como louco nessa ilusão Eu fui flechado pelo amor Eu me deixei levar Não consegui me segurar paixão Segui o impulso do meu coração E já vencido se entregou Eu me entreguei de vez Te dei meu corpo, você me ligou Também um homem sofre no amor Comigo sempre foi assim Até pensei, enfim Que nunca mais fosse me apaixonar Que o coração eu fosse segurar Mas outra vez sobrou pra mim Coração Foi de cabeça sem pensar em mim Se apaixonou, se entregou assim E outra vez sobrou pra mim Me cansei Falar de amor não me interessa mais Sempre machuca, sempre fere e traz Saudade e muita solidão Hoje os produtos não entendem de amor Amam, transam, por transar eu sou Um prisioneiro do amor Eu me entreguei de vez Te dei meu corpo, você me ligou Também um homem sofre no amor Comigo sempre foi assim Até pensei, enfim Que nunca mais fosse me apaixonar Que o coração eu fosse segurar Mas outra vez sobrou pra mim Mais outra vez sobrou pra mim Mais outra vez sobrou pra mim De volta ao passado Ao vivo Meu amor Que bom que eu tenho você Nesse momento de paz De muito amor E prazer Seu corpo aquece o meu frio Seu beijo me excita demais Me abraça e força e meu bem Quero te sentir mais e mais Nossas roupas no chão Até se envergonham de ver O nosso amor sem vergonha Somente entre eu e você O dia entra na noite E eu totalmente em você E nesse vai e vem Escutimos de amor e prazer Este faz a festa Você vai dançar Depois de uma boa soneca Desperto agarrado em você E o nosso amor Recomeça mais quente do que a outra vez Você se entrega pra mim Você se entrega pra mim Sem ter ouro acerta pro fim É tanto amor que não dá Pra nenhum jibir definir Eu amo o meu fruto Eu amo o meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo o meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo o meu fruto Recordando o passado Me escuta bemzinho O que eu vou te dizer Quero ter teus carinhos Também quero você Porque toda esta frigidez Que você tem comigo Se você já não me ama Mas não me aplique esse castigo Eu fiquei tão triste Quando alguém me falou Que você andou dizendo Não querer mais Me escuta bemzinho O que eu vou te dizer Quero ter teus carinhos Também quero você Porque toda esta frigidez Que você tem comigo Se você já não me ama Mas não me aplique esse castigo Se você já não me ama Mas não me aplique esse castigo Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Quando alguém me falou Que você já não me ama Mas não me aplique esse castigo Mas não me aplique esse castigo Se você já não me ama Mas não me aplique esse castigo Se você já não me ama Passado ao vivo Me dá teu carinho Vem matar a minha dor Só sei que te amo Só sei que te quero Por isso te chamo Por isso te espero Só sei que te amo Só sei que te quero Por isso te chamo Por isso te espero Por isso te espero Só sei que te amo Só sei que te quero Por isso te chamo Por isso te espero Só sei que te amo Só sei que te quero De volta ao passado Você não sabe o bem que me faz O seu calor me aquecendo assim Me faz pensar que gosta só de mim Se as horas passam Se as horas passam e você não vem Eu começo a desconfiar Pois me disseram que viram você Ao lado de um outro alguém Amor, amor Amor, amor Essa noite eu digo que não Não vou sair Só vou se você me disser Não admito que um outro alguém Tenha os mesmos beijos que são meus Não quero nem pensar Não quero nem pensar que vou perder O amor que tanto eu lutei para ter Se as horas passam e você não tem Se as horas passam e você não tem Um ciúme de me maltratar Pois todo mundo diz que você só devia me enganar Amor, amor Esta noite eu digo que não Não vou sair Só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor, amor Esta noite eu digo que não Não vou sair Amor, amor O que me disse uma estrela Falou-me que ao vê-la Cacareca som De volta ao passado Você seria ao vivo Como anjo a me ajudar Uma fada encantada Que viveria para me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei Que eu passei Que eu passei Que eu passei Amor, eu já vou indo É tarde eu vou partindo Eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor Por um amor que não morreu Não morreu Não morreu Escuta meu amor Recordando o passado Recordando o passado Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor Eu sou louco Por você E a emoção Dói demais Quando te vejo Ah Eu vivo louco De paixão Só sei viver Quando você desperta O meu coração Meu bem Me tira desta ansiedade Da solidão Oh, oh, oh Solidão É coisa que ninguém não vê Só sabe quem está sentindo É grande esse sofrer Não há remédio que cure Este amor não tem compaixão Nem outra mão que segure Não vai trazer solução Mas eu sou louco Por você E a emoção Dói demais Quando te vejo Ah Eu vivo louco De paixão Só sei viver Quando você desperta O meu coração Oh, oh, oh Me tira desta ansiedade Da solidão Meu bem Me tira desta ansiedade Da solidão Me tira Me tira Me tira Me tira Me tira O seu coração Le predoador Solidão Solidão É coisa que ninguém não vê Só sabe quem está sentindo É grande esse sofrer Não há remédio que cure, esse amor não tem compaixão Nem outra mão que segure, não vai trazer solução É que sou louco por você e a emoção Tá demais quando te vejo, ah, eu vivo louco de paixão Só sei viver, quando você desperta o meu coração Meu bem, me tira desta ansiedade e da solidão Me tira desta ansiedade e da solidão Não sei por que você foi embora, por que você não me avisou Se até ontem você me falava que eu era seu único amor Se até ontem você me falava que eu era seu único amor Por causa de você, meu bem, vou sofrer Isso são coisas do amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro o novo amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro o novo amor Não sei por que você foi embora, por que você não me avisou Se até ontem você me falava que eu era seu único amor Se até ontem você me falava que eu era seu único amor Por causa de você, meu bem, vou sofrer Isso são coisas do amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro o novo amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro o novo amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro o novo amor Por isso eu vou dar um tempo Não sei se eu vou dar um tempo Estão encerrando Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe I can see the faces Only the shadows of their eyes I'm gonna let the sun keep shining Through the border green Toforward, weather Toas my global world Taking off of the northern stream Sailing on summer breeze Skipping over the ocean Like a storm De volta ao passado Ao meu Você vai dançar E se faz a festa I'm gone where the sun keeps shining To the fall of rain Going where the weather Tis my global world Taking over the northeast wind Sailing on summer breeze Skipping over the ocean Like a storm Everybody's talking at me I can't hear no words to say it Only the echoes of my mind I'm gonna let you leave My love behind I'm gonna let you leave Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais Mais Mães 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 Obrigado.